E o que é que tá acontecendo com o Bitcoin que não consegue subir, hein, pessoal? Eu vou comentar sobre dois pontos importantes que estão pressionando o Bitcoin nesse momento, que tá fazendo ele se aproximar da minha região de compra, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora tudo que eu estou de olho nesse momento. Então fica até o final do vídeo aí, já vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, tá? Então vamos lá, jogo rápido aqui. Primeiro ponto, pessoal, é a questão dos mineradores, tá? Eu acabei de receber esse e-mail uma hora atrás aqui falando sobre a questão dos mineradores que estão vendendo o Bitcoin, né, aqui em meio da CryptoQuant. E eu comentei pra vocês sobre isso há 10 dias atrás aqui nesse vídeo falando sobre a mineração em apuros, tá? Porque o Bitcoin está com o custo de mineração muito alto, com a hashrate extremamente elevada, o coeficiente de dificuldade muito alto, e isso dificulta pros mineradores, né? Por isso a gente tá vendo o Bitcoin nessa capitulação nesse momento. Eu comentei pra vocês naquele vídeo que a mineração de fato está em apuros, tá? E esse é um ponto importante da rede do Bitcoin, tá? Enquanto essa capitulação não for finalizada, esse aqui é o indicador que eu mostrei pra vocês naquele vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Inclusive você pode dar uma olhadinha nos comentários daquele vídeo ali, né? Foi motivo de chacota, né? Teve cara que veio se apresentar como autoridade de mineração, dizendo que eu estava totalmente errado, que eu não sabia o que você estava falando, etc. Realmente é impressionante como o pessoal tenta sempre buscar alimentar o seu viés, etc, tá? Então assim, pessoal, isso aqui é um ponto de atenção, tá? Tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Realmente a hashrate está elevada, né? Eu comentei pra vocês sobre o coeficiente de dificuldade de Bitcoin. Olha só como tá alto aqui o coeficiente de dificuldade. Subiu sem parar, tá? Isso aqui leva o custo de mineração do Bitcoin a ficar muito elevado, tá? Então o stack agora, esse custo tá entre 77 e 76 mil dólares, se não me engano, por unidade. Com o preço Bitcoin de 67, fica complicado pros mineradores, né? Então o que eles fazem? Eles preferem desligar máquinas, fazer manutenção, fazer upgrade dessas máquinas, né? E vender Bitcoin, tá? Exatamente o que tá mostrando aqui, né? Esse e-mail aqui que eu recebi da CryptoQuant, também nesse artigo aqui, nessa notícia da CoinDesk de ontem, falando que os mineradores estão vendendo o Bitcoin. Então os mineradores são uma fatia grande do mercado. Se eles começam a vender, fica complicado, tá? É uma pressão grande no Bitcoin, é importante prestar atenção. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu comentei há 10 dias atrás e dá uma olhadinha lá, dá um apoio nos comentários que o pessoal tava me massacrando aqui, tá? É complicado, pessoal. Cada coisa que eu passo aqui no YouTube que é difícil de aturar às vezes, tá? Mas vamos lá. Então quais são os pontos importantes que, pessoal, que eu acho importante vocês prestar atenção, tá? Outro ponto importante é a questão do DXY, tá? O DXY aqui que vocês podem ver, ó, ele está subindo e eu acredito que ele deve sim. Onde acabou de fazer eu romper o topo anterior, na minha opinião, tá? Bem comentado com vocês, eu não sou especialista aqui em DXY, etc. Mas eu acredito que... Porque é uma questão muito complicada, né? Envolve aí Forex, análise dos países, etc. Mas eu acredito que o DXY, na minha opinião aqui, humilde opinião, deve buscar essa região aqui de 108, 109, que eu vim falando pra vocês há bastante tempo, tá? Por quê, pessoal? De novo, ó, a gente tá aqui formando esse padrãozinho, né? Quase um cone aqui nessa região, né? Essa região de 109 é aqui o Fibonacci, né? Do topo fundo, a região próxima aqui, ó, de meia a oito, tá? Acredito que o DXY deve testar essa zona aqui. Pode ser, inclusive, um topo pro DXY ainda, né? A gente pode ter um topinho. Isso pode levar um tempo pra acontecer. E também a gente temos aqui a projeção dessa... Desse... Desse padrão aqui, né? Se a gente fizer esse rompimento dessa resistência aqui de 106, ó, a gente pode projetar a Fibonacci, poder levar, então, essa projeção aqui pro 108, 109, ó, tá? Então, é bom, inclusive, vocês botarem esses alertas. Eu botei meu alerta nessa linha amarela aqui que eu trouxe o CG, ó, no DXY, que pode ser um topo pro DXY e, potencialmente, um fundo pro Bitcoin, tá? É a região que eu vou estar de olho, sim, pra poder, né, me expor mais aí no Bitcoin, sim. Pode ser um fundo importante no Bitcoin e um topo pro DXY aí, na minha opinião, tá? Então, tem tempo pras coisas andarem. Outro motivo que tá fazendo subir aqui o DXY, né, é a questão dos países lá na Europa, etc. Então, Canadá teve corte de juros, teve corte de juros na Europa. Então, o dólar com juros alto fica mais interessante do que o dinheiro ir pro dólar, né? Então, o dólar tá pagando juros mais altos, né? Tá mais interessante deixar o dinheiro em dólar do que deixar dinheiro em euro e outras moedas. Por isso, o DXY ganha força e isso também é a pressão, né, no Bitcoin, tá? Então, a gente tem aí previsão até setembro, não teremos corte de juros, a gente tem quatro meses aí, o pessoal pode deixar o dinheiro em dólar que vai tá ganhando um valor legal aí, né, com os juros, tá bom? Então, esses são os dois pontos importantes de Bitcoin que a gente tem aqui agora, tá? O que mais, pessoal, que a gente tem aqui? O Bitcoin tá nessa região aqui tentando fazer um fundinho duplo nessa zona aqui, tá? Eu tô meio, assim, não tô acreditando muito nesse fundo duplo aqui, não. O pessoal comentou, inclusive, no grupo VIP ali. Eu acho que a gente tem muito volume acima aqui pro Bitcoin, inclusive isso aqui deixa um ponto de liquidez abaixo, forma essas regiões aqui. O varejo, o que o varejo faz aqui? Bota esses tops aqui embaixo, tá bom? Só que nesse rompimento aqui pode ser uma excelente importância de compra, pessoal. Por quê? A gente pode fazer um fundo mais baixo e o RSI no 4 horas aqui, fazer um fundo mais alto. Isso poderia ser uma grande divergência no RSI de 4 horas que pode ser um fundo importante no semanal. Então, por isso aqui, é uma excelente zona de compra, na minha opinião, essa região entre os 65 até a região dos 62, tá? Sendo 62.800, a zona que eu considero, na minha opinião, a melhor oportunidade de compra que se o Bitcoin for lá é uma grande oportunidade de compra porque a gente tem um grande risco de retorno, tá? Então, eu já estou com horas posicionadas lá, conforme eu comentei pra vocês nos últimos vídeos. Se você não assistiu os últimos vídeos, eu aconselho de dar uma olhada aí no que eu falei, tá? Mas posso passar rapidamente pra você sobre isso. Basicamente, a gente tem aqui, ó, nessa região de 62.800, a gente tem aqui a zona de Fibonacci também aqui, que é a zona aí, ó, de 0.618, tá? Esse é um ponto importante, toda essa subida que a gente fez para o preço do Bitcoin. A gente tem a projeção desse topo duplo aqui, ó, projetando também daria próximo da região de 62.400, 62.800, a projeção desse topo duplo. A gente também tem aqui Trading Light, zonas de imbalance de 62.800, tá? Então, é importante. Inclusive, aqui, ó, essas ordens aqui estão podendo segurar, mas eu acho que, geralmente, o pessoal bota as topas embaixo, essas ordens aqui, gera pontos de liquidez. High Block, temos liquidez forte aqui, vamos olhar aqui o Bitcoin, ó, tá vendo Ethereum, vou passar o Ethereum pra vocês rapidamente também até o final do vídeo, fica aí, deixa o likezinho, que é importante. BTC, vamos lá. BTC, puxar de um mês aqui, vamos dar uma olhadinha, a região que tem mais liquidez abaixo ali, a região aqui, ó, dos 62.800, tá? De novo, aqui tem bem amarelinha, essa zona aqui, aqui, por se não me engano, por aqui, ó. Tá? Até aqui por aqui não tem mais bastante liquidez, aqui tem liquidez também, tá? Então, vale a pena você expor aqui sim, tá? Mas aqui seria uma excelente compra, tá? Uma excelente compra no Bitcoin. Se não me engano, aqui tem um indicador aqui do do Liquidation Hitmap aqui do da Coin Glass, vamos puxar aqui de um mês uma olhadinha com a Itália aqui desse também, que é um indicador interessante pra vocês terem uma olhada. Então, essas são as melhores zonas pra você se expor do Bitcoin, tá bom? Pra você conseguir comprar. Então, eu estou com ordens no Spot lá, estou com ordens também no no Mercado Futuro, só que pra poder fazer uma compra pesada, eu preciso ver o quê? Eu preciso ver volume nessas regiões. Onde deixar o volume do Bitcoin vai ser o meu ponto de stop, tá? Então, deixou o volume, pegou muita liquidez, eu vou botar um ponto de stop e vou tentar fazer uma compra a favor da tendência do Bitcoin. Acredito que a gente pode sim buscar lá a região acima do 74, 75, tá? Que é onde tem liquidez acima. Então, o Coin Glass não tem muita informação aqui não, acho que não tem muita liquidez. Deixa eu puxar aqui o Teo 3 meses pra dar uma olhada se é alguma coisa. Tá? Mas o Coin Glass não está mostrando aqui muita coisa não nessa região, tá? Mas, eu não digo pra você simplesmente ficar tentando, aqui tem, ó, 64, é, 64, é, não tem muita aqui não, tá? Então, eu não digo pra você simplesmente esperar chegar nos 62.800 pra comprar, pessoal. Não é assim que funciona. Você vai tentando montar um preço médio nessas regiões aqui, tá? Então, bota as ordens de compra ali, isso pode ser uma boa oportunidade desde que o Bitcoin não perca os 60 mil dólares. Começar a perder os 60 mil dólares, na minha opinião, a gente pode ter, então, uma formação de topo duplo gigante no Bitcoin e daí a coisa fica feia, tá? Daí realmente a coisa vira totalmente o jogo. Acho que fica complicado pro mercado, mas eu acho que, por enquanto, aí não é o mais provável de acontecer, tá? Então, eu tô com ordens aqui na região, ordens pequenas ainda e, dependendo do volume, eu vou entrar pesado e avisarei lá no grupo VIP do Discord. Então, não deixe de participar do grupo VIP do Discord, pessoal, tá? Vou deixar o link pra vocês também embaixo do vídeo aqui. Dá uma olhadinha lá como participar. Tem duas formas de você participar, tá? Tem a forma de trader afiliado que é gratuito e vitalício, tá? Se você opera, por exemplo, na Bybit, BitGet, Femex, tem várias corretoras que eu utilizo há bastante tempo ali e você pode criar essa conta com as corretoras e se você tá operando o Spot Futuros, você pode participar do grupo VIP do Discord, tá? De forma gratuita, tá bom? Então, você vai ter acesso também não só ao grupo ali e, dependendo do volume que você vai ter, você vai ter acesso aos trades que eu tô fazendo também aqui, tá, pessoal? E vou atualizar hoje aqui também, tá? Foi uma correria pra mim ontem, então tá difícil minha agenda aqui, tá? Mas eu vou tentar atualizar essa planilha hoje pra vocês. O mercado tá nessa lenga-lenga também aqui, acho que vai demorar um pouquinho pra sair, tá? E eu vou fazer um vídeo também sobre duas altcoins que o pessoal pediu nos comentários, a Render e Near, tá? No vídeo, daqui a pouquinho eu vou soltar essa análise pra vocês aí, tá bom? Então, eu vou terminar de gravar essa aqui, já gravo a análise da Render e Near, daqui a pouquinho, pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Então, tente participar do grupo VIP Discord pra alertar você sobre essas regiões aqui, mas é a minha região de buy zone, é essa zona aqui do Bitcoin, tá? E a região pra realizar é essas zonas aqui em cima que a gente tem liquidez também. Então, aqui, dependendo do volume, inclusive, eu tô cogitando em fazer um short no Bitcoin nessas zonas aqui se ele for buscar, tá? Por enquanto tá cedo, então pra mim aqui é buy zone Bitcoin nessa região, stop tem que estar embaixo dos 60 mil dólares aqui, tá? Começar a perder isso aqui, a gente tem, então, um topo duplo no Bitcoin, tá? Tem que tomar cuidado. Possivelmente, um topo duplo, tá? Eu acho que aqui, perder os 60 mil dólares seria trágico pro Bitcoin, na minha opinião, tá bom? Vamos falar sobre o ETH, então aqui, nessa região, então acho que o fundo duplo aqui é meio difícil de pedir, tá? Acho assim, meio complicado. Talvez ele poderia voltar aqui nas regiões de Subonacci, tá? Mas eu acho que o mais provável é ele buscar aqui embaixo, vamos ver se der essa oportunidade de ser excelente pro Bitcoin, tá? Caros, o ETH, só comentar pra vocês aqui, né? O ETH, acho que também é uma oportunidade interessante, tá? Bem próximo dos zonas de compra também, tá? Então, ali, na região dos 3.400, eu venho comentando pra vocês há bastante tempo, é uma zona de buy zone do ETH, só que também aqui, ó, tá querendo formar um, entre aspas aqui, um fundo duplo nessa região, né? Só que, de novo, o pessoal bota seus stops aqui, tá? E acaba virando liquidez do mercado, tá bom? Então, pra mim, aqui, o mais provável é o ETH fazer também uma, buscar aqui embaixo e podemos formar também aqui uma divergência de 4 horas aqui no RSI, ó. Pode ser uma excelente zona de compra no ETH, tá? Então, vamos olhar aqui também a zona de liquidez do ETH pra gente fechar o vídeo com chave de ouro, tá? E daí, vamos dar uma olhadinha aqui, praticamente, no mês, a gente tem aqui muita liquidez abaixo do ETH aqui nessas regiões, até a região aqui dos 3.300 aqui, 3.300, tá? Então, o ETH, na minha opinião, está safe desde que não perca a região dos 3.200 dólares conforme vem comentado pra vocês, tá? Então, a paciência tá pagando, eu venho comentado desde a região aqui do ETH que tava lá nos 3.800, pessoal, não vou comprar ETH lá, tá? Vou esperar correções aí, o mercado pode dar essa apuridade e tá dando apuridade aqui agora, nesse momento. Então, vou tentar aproveitar e ver se o ETH, depois de pegar a região aí próximo dos 3.400, essa zona aqui, pode voltar a testar aqui a região dos 4.200 com o início da negociação do ETH e do ETF, tá? Que deve sair daqui a pouquinho aí, né? Pouco tempo deve sair. Então, a gente tá bem próximo da portar de boa tanto pro ETH quanto pro ETH. Depois do ETH e do ETF, a gente pode sim daí falar sobre o mercado, dependendo de como for a situação, né? E como o dinheiro migrar, porque olha só, a gente tá tendo aqui agora também vendas do... Outflow do Bitcoin ETF, né? Vamos ter que ver como vai ser também o ETH. E parte do dinheiro do Bitcoin ETF pode migrar pro ETH. Acredito que em torno de 10, 15% deve sair do Bitcoin pra ir pro ETH. E já seria muito otimista na minha opinião, tá? Eu acho que o ETH, os institucionais e as pessoas vão ter um pouco receio em se expor ao ETH. Na minha opinião, quem compra ETH por longo prazo, eu acho coisa de maluco, tá, pessoal? Acho que o ETH não tem futuro. Essa é a minha opinião sobre... não só o ETH, mas a maioria dos altcoins aí, tá? Então, se você quiser fazer uma compra pra seis meses, um ano, talvez, é interessante, mas longo prazo, galera, cai fora aí dessas altcoins que você vai estar se dando mal, na minha opinião. A chance de você dar mal é maior do que você dar bem. Se você quiser comprar um ativo longo prazo, na minha opinião, um Bitcoin, ou você participa do grupo VIP do Discord que a gente tá fazendo ali, comprando altcoins nas vendas privadas, né? Então, inclusive, até o dia 20 agora, de 20 de... até o dia 20 de junho, a gente vai entrar mais uma venda privada aí. Se o Bitcoin romper a máxima histórica, pode dar um excelente retorno aí, tá? Então, é assim que eu compro altcoins, pessoal. Desde 2020, as maiores altcoins que eu comprei e investi foram em vendas privadas e é o melhor investimento que você pode fazer porque você tá comprando antes aí em corretoras, né? Então, vamos ver se essas altcoins vão dar boa, vão render legal aí e participar do grupo VIP vocês ficarem sabendo disso aí, tá? Então, eu vou fazer agora no vídeo daqui a pouquinho fazer uma análise da Render e da NIR, tá bom? No vídeo que eu vou citar daqui a pouquinho. Fica aí, deixa o likezinho que é muito importante e a gente se vê então na próxima. Um abraço. Put the perfect consensus protocol into the societal mix of humans and see what happens and I think we're gonna see war and violence weeded out of this situation. We're heading to a very loving and peaceful future. and we're gonna back to...